O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o para melhorar o nosso jogador, coisa que no leixo estaria a ficar complicado. Não é o fim do mundo, encarámos bem este empréstimo e estamos a dar a volta por cima. Vamos ver hoje o que é que temos para fazer e já sabem, balhotos, se quiserem comprar o FIFA 17, código para 3% de desconto, na Player, código 0 e código 01 para 3% de desconto, se quiserem comprar para PC na G2A, ok? Vamos aqui ao treininho, para o que é que tens fazendo treininho, não é, balhotos? Vamos lá! Espero, como sempre, disciplina e energia dentro do campo. Ok, sim, ok, estamos lá, estamos lá, pitch always, parece-me a mim que o Williams está ali nos pelentes, por isso está-lhe a correr mal a cena, ora o pé junto, o controle junto ao pé, pista de dribles, balhotos, isto agora vai ser complicado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar aqui fazer a cena bem, siga. De certeza que isto vai ter aqui um tempo qualquer. Ainda lá, meu. Ainda lá, meu. E agora vamos lá, vamos lá, pista de drible, que normalmente é pior, não é? Podes terminar o exercício fazendo uma corrida contra o teu adversário. Ok, então vamos lá em drible. Siga. Dribble é isto. Então ele diz-me ali que falhei, what the hell? Bem jogada, junto aqui ao corpo, bem jogada. Vai atrás dele, e agora vai para o golo, e golaço, balhotas, mas vamos repetir que correu mal. Bota shake. Siga. Bem jogada. Vamos lá. Ui, 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 ui. Espera aí, já perdi aqui uma porrada de tempo. Estou à frente, bem jogada. Bem jogada, balhote. E agora, olha. Pumba! Então, falta-me alguma coisa. Bem, vou tentar mais uma vez, deixa lá ver. Vamos lá. Siga. Aqui, vira. Vira para aqui, vira para ali, vira para ali. Vira para aqui. Bem jogada, outra vez. Siga, que estás à frente dele. Pumba! Afinal dava para fazer, ah, balhotos, estava difícil. Vamos lá, vamos lá agora. Bom treino. Mais do que coisa, estou lá em cima, não é? Bota shake. Estou nos convocados, mais do que com certeza. Melhorei ali o controle, o que é bom. Vamos lá. Mais do que no once inicial. Siga, titular e seme indiscutível, já no Newcastle. Dois jogos titular e discutível. E vamos lá. Vamos lá ver se corre bem, não é? Vamos lá. O Leicester foi eliminado da EFL Cup hoje. Talvez, como se eu tivesse chegado um pouco mais à frente, pensei melhor. Já lhes estão a dar na cabeça. E o que é que eu tenho aqui para melhorar? Deixem-me cá ver. Custo 1. Precisão de livre. Cruzamento. Ok, vou melhorar a precisão do cruzamento. E vamos lá. Siga. O que é que se vai passar? Remato. Mais um dia de treino. Vamos lá ao remato. Então, siga. Hoje é dia de remato. Dois treinos pelos vistos. Dois finzinhas de treino. Então, não dizes nada, mister? Então, vamos lá ao next level of a competition. Tires de precisão. Ok, chapéu. Ok, vamos lá. Isto agora. Ui. Quase que dava. Bom golo. Vai buscá-la. Bom golo. Vai buscá-la. Ui. Quase que ias buscá-la lá dentro. Ui. Eu posto. Não me acredito. Vai entrar. Ei. A sério. Bom golo. Pimba. Mesmo no cantinho. Quase que dava. Ui. Bom golo. Não. Não. Ui. Mal. Está com a boeda mal, velhotos. Não. Tem que repetir isto, porra. Vamos lá. Repetir. Bolo. O importante é pelo menos marcar. Bolo. Quase que dava. Bolo. Bolo. Quase que dava. Bolo. Bolo. Ui. Muito alta. Quase que dava. Muito perto. Muito mal. Vamos tentar mais uma vez. Até esgotarmos as três opções. Vamos sempre tentar. Ui. Quase que acertava o alto. Bolo. Vai buscá-la. Vai buscá-la. Ui. Quase que ia buscar lá dentro. Vai buscá-la. Bateu no alvo. Que é isto que nós queremos. Vai buscá-la. Vai buscá-la. Ui. Que era a grande chaplaça. Não. Muito longe. Muito longe. Muito perto do Redes. Sério. A figura. A série. Bem. B. Siga. Nem vou tentar mais. B. Já é bom. Vamos lá. Remate-se este chapéu agora. Siga. Vamos lá. Chaplaça. Aí para o homem. Vai buscá-la lá dentro. Ui. Quase que dava. Ui. O gajo já não abarça assim tanto. Vai buscá-la lá. Aí na trave. Não me acredito. Vai buscá-la lá dentro. Vai buscá-la lá dentro. Vai buscá-la lá dentro. Ui. Quase que dava. Vamos tentar outra vez. Melhor. Diz que eu consigo fazer melhor. Siga. Este bem não me convence. Repetir. E aí é sério. Eu ando. Ui. Quase que chegavas lá. Ui. Quase que chegavas lá. Ui. Quase que chegavas lá. Vai buscá-la. Quase que chegavas lá. Ui. Balhotas maluco. Ui. Chegou lá mesmo. Ui. Chegou lá outra vez. Vai buscá-la. Ui. Balhotas. Dá. Dá para o ar. Siga. Volta cheio. Vamos lá. Balhotas. Quero é jogo. Quero é jogo. Malucos. Quero é jogo. Malucos. Jogar. Trocar bola. Marcar gol nos jogos. Que isso é que é importante. Siga. Está bom. Finalização cada vez melhor. Meu jogador. Siga. Vamos lá. Claro que estou no anjo inicial. Malucos. Mas isso pergunta. Se estes caixas são umas é doidos. Siga. Vamos lá. Vamos lá. Ora. Avançar. Contra o Fulham. Vamos lá jogar contra o Fulham. Balhotas. Eu vou tirar os óculos. Que já me estão a cansar a vista. Vou ser muito sincero. Dá-me lá jogar contra o Fulham. Siga. Controlar o Hunter. Só. Já sabem que eu jogo. Só controlar o Hunter. Aqui o Leicester foi eliminado. E tal. É só isso. Está a correr bem. Balhotos. Está a correr bem. E agora esta nova fase no Newcastle. Olha nós aqui. Que lindo. Brutal. Vamos lá. Vamos lá. O que ela ia doer. Mas foi sem querer. Abelhotos. Não foi. Não foi. Não foi de propósito. Quem dá passe. Apenas. O tipo de jogadores. O tipo de jogadores. O tipo de performances. O tipo de jogadores. O tipo de jogadores. O tipo de jogadores. O tipo de jogadores. Apenas uma jogação. O que ela faz? Novo. Não foi. Aqui está a correr bem. Olha a opção aí, oh meu Deus. Esse é nosso, esse é nosso. Mal pedido de passe, já, agora foi um bocado, mas é nosso. Belo corte. Ui, aquele quase que chegava lá, bem jogada, vamos lá. Bem jogada. Muito interesse aqui em Alex Hunter, que está fazendo o primeiro começo para o seu novo clube. Ele fez bem quando ele veio como substituto recentemente. E você pode sentir um real buzz entre esses suportadores, que estão antecipando algo assim, aqui neste jogo. Eita, um maluco. Vamos lá, calma, controlar a cena do jogador. Balhotes, estou a jogar bem, eu acho. Siga. Bem jogado. Calma, posso ter mais calma, mas eu percebo, aliviou ali, aliviou o que é o que é preciso, mandar a bola para fora. Antes que dê as neiras. Essa é tua, essa é tua, essa é tua, essa é vossa, essa é vossa. Opa, fogo, já tinha carregado na merda do triângulo. A série, meu Jesus, tinha carregado no triângulo para pedir a bola, deu nisto. Vamos lá, com calma. Vamos lá, com calma. Porra, meu, que sorte. Ei, é sério que eu acho adivinha o lado, por amor de Deus. Tom. Ah, não é nada, não é nada, já está a favorecer os outros. Mandou a bola para as quintas, é isto que é preciso. Siga, vamos lá. Quase que dado, bem jogado. Meta ali. Excelelente passão, grande interplay. Ah, ele está levando a bola lá, com um bom ataque. Ui, quase que ficava com a bola, vamos lá. Eu queria cruzar, abalhote, só que não deu. Apareceu ali aquele gajo, a última da hora, a estragar tudo. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Deandre Jedlin. E aí, a sério? Oh, o passo não foi mal pedido, a discussão é que foi má, meu. E aí, para de correr, se estivés sem para correr, vais cansar do teu jogador. Vamos lá, vamos lá. E aí, para de correr, se estivés sem para correr, se estivés sem para correr, se estivés sem para correr. Ele tem a bola lá, mal metida do gajo, oh my god. Velhotos, estou a jogar bem, mas tipo, não estou a conseguir fazer a cena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá tentar, siga-me. Excelente visão, demonstrar-se a tentar nem a meter bola nos teus colegios com paz primeira. Estou a 3 anos de 8 em destaque e hoje estou-nos a meter posse de bola. Ah, velhotos, eu sou tudo pela posse de bola. Então, a segunda parte está em frente. Ok, lugar para melhorar, vamos dizer. Sim, vou dar uma C-, mas esperando-se um A+, na segunda parte. Hunter. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, Alex Hunter. É uma exposição aqui, com tanta grande passão. Porra meu, como é que o Alex perdeu ali a bola? Jesus. Dando à oposição o problema com o seu interpassamento. Ganha a bola, ganha a bola, bem jogado. O que eu diria sobre Alex Hunter? Talvez poderia ter um impacto maior. Alan Smith. Ele tem sido um somente do seu próprio próprio. Alguém não gosta dele e não teve uma chance. Bem, eles atacam aqui. Talvez haverá uma chance para o Newcastle. Alex Hunter está no meio. Eu corri demais. Quase que acabou com a bola. Vamos lá, vamos lá. Bola para ninguém. Bola para ninguém é o que é. Rouba a bola, rouba a bola. Oh meu Deus. Rouba, rouba, rouba. Ui, 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 ui. Bem jogado. Quase que dava, Balhotes. Quase que dava. O meu jogador está todo roto. Não posso correr tanto. Vamos lá, vamos lá. Mantém a posição, descansa que já estás a ficar cansado. E essa é nossa. Passa a bola, meu. Oh meu Deus. É nossa. Que passo da caca, meu. Seriously? Que perigo! Que perigo balhotos! Vai buscar! Vai buscar! Ganha a bola! Isso! Passa! 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 Anda lá! Matt Ritchie! Agora Hunter! Este é um exercício de paciência, enquanto tentam fazer uma abertura! Matt Ritchie! Ele foi bem! Jesus! Como é que ele perdeu ali a bola? O meu jogador está todo roto já! É nosso! Vamos lá marcar! Vamos lá marcar! Matt Ritchie! Agora Hunter! Newcastle está tentando conseguir o próximo gol, que levaria-los para a linha. Realmente tentando usar o máximo do palco aqui para fazer alguns progressos. Passa! Passa a bola! GOLO! PUMBA! Vai buscá-la maluco! Bem jogada! Bem jogada! Vai buscá-la! Um treço! Que treço! Que treço é a vitória! Siga! A nossa vitória! 7.8 não foi a melhor nota! Não foi mal! Não foi mal de todos! Bem jogada! Bem jogada! Bem jogada! 7.9 é o melhor da equipa! Foi o segundo melhor por isso! É bom! É bom! Siga! Vamos lá! Ganhámos mais um! É o que interessa! Vamos lá fazer mais um joguinho aqui! Ou co sozinho! Um, um joguinho aqui! Um jogado checo! Enfim de um joguinho! Três mais palco no bão! Eu sou um joguinho! Um dia bom no com oito! Sim! Não tem que gastar esse joguinho aqui no charity! Sim! beijão! O Guilherme-se. O poder ter sido um bocadinho melhor, mas não foi mal de todo, ok? Ok, já estão a pedir aqui a coisa de volta. Vamos lá aos treinos e fazer depois mais um jogo, Valhote, chega. Lança-os bola parada. Vamos lá. Olá. Vamos lá, livros básicos. Ok, apontar e rematar. Siga. Ai, muito alta. Pimba, vai buscá-la. Um bocadinho mais ao lado, um bocadinho mais ao lado. Pimba, vai buscá-la. Mais ao lado, zero. Porra, sempre a mesma coisa. Muito chegado ao jogador. Vamos lá. Vamos lá, tu consegues. Pimba, certinho. Pimba, consegui meter a bola entre o álbum e o ângulo. Bem jogada, vamos lá. Deixa lá tentar aqui uma cena. Pimba, bem metida. Vou botar aqui outro. Peraí. Vou começar aqui a tirar referências. Vamos lá. Bola na trave. Mas foi bom, foi bom. Já foi bom. Vamos ver agora os livros avançados. Livros avançados é com guarda-redes, não é? Pois, são com guarda-redes. São com guarda-redes, fica mais complicado. Então, aqui é o segundo gajo. Mete lá. Pimba, vai buscá-la. Nem a viste. Pimba, vai buscá-la. Nem a viste. Não. Como é que eu mando isto por baixo? É que eu não faço puta ideia, avalhotos. Desbola no posto, no macardito. Desbola por cima, no macardito. Estávamos tão bem, agora estamos a meter nois, é? Pimba, mil. Ei. Foi bué. Ei, foi bué. Vamos lá, vamos lá. Bola no posto outra vez. Oh my God. Siga. Bola na trave. Fogo, a sério. Bola no posto, eu não sei mandar a bola rasteira. Eu não sei mandar a bola rasteira. Cheguei a essa conclusão. Não sei mandar a bola rasteira. Alô. Vou fazer isto outra vez. Talvez não seja preciso, mas tenho que aprender a mandar a bola rasteira. Vamos lá, vamos lá. É uma cena que não sei fazer. Está feito por hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Newcastle, Blackbird. Mais um jogaço aqui para nós. Precisamos de ganhar três pontos. Precisamos de fazer um bom jogo para garantir que mantemos aqui tudo nos tringos. Parece que o Leixo está a acertar com dificuldades, Balhotos. Mesmo. Avançamos, chega. Vamos lá. Olha para ele tão bonito, Balhotos. Vamos lá, siga. Por causa disso, é como uma bola de golfe para jogar aqui em Newcastle. Eles não têm ganhado nada doméstico desde o 1950. Ante! Ui, que este remate foi um bocado para o fraco. Já foi o primeiro remate, chega um sinal. Ui, 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 atum. É nossa, já. Mal passo, pois. Era para o outro. Não era para esse. Se calhar foi com força a menos. Mal tempo. Jesus, Balhotos, estou todo de cego. Vá, vá. Reparem lá, vou. Bem jogado. Eu não posso manter o balão no momento. Ui, como é que eu falhei? Por amor de Deus. Como é que o Hunter falhou ali? Oh Hunter, tu não falhas isso. Ui, outra vez. Oh my God, palhotos. Como é que eu estou a falhar tanto? Por amor de Deus. Olha para isto. Tão pertinho. Tão pertinho. Jesus, eu não posso falhar tanto. Tão tantos malucos. Mal jogada. Pega. E ele tem o balão de fora dele com o atalho. Hunter. Pega. Aqui é o Hunter. Pega. Pega. Quase que dava para fazer o que eu queria. Quase que dava. Mas não deu. Queria fazer ali a ribiana para pumba, rematar. Mas não deu. Bem metida. O gajo dominou foi mal. Mas foi uma bola bem metida da parte deles. Musa Sissoko. Mal jogada ali. Isso é como esta equipe pode jogar. O que é que eles estão tentando atacar o futebol. Mas quando eles perderam, como eles já fizeram agora, é só um risco de que eles possam ficar caixados. Probeu a bola. Probeu a bola. Probeu a bola. Nossa, é bem jogada. Vamos lá. Musa Sissoko. E aí, passa a bola, maluco. Porra. Vamos lá, vamos lá. Concentra. Ui, 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 ui. Era bem jogada, era. Pressiona em cima. Pressiona em cima. Pressiona em cima é que eles deitam fora, melhor. Pressiona em cima. Leva a bola para casa, o azeiteiro. Quase que fazia falta agora. Oh my God. Mão paz. Mão paz, meu. E o outro não corre. É nós, é nós. Vem aí, vem aí. Ui, que era bem metida. Mal pedido, passe nada. Bem, vamos lá para a segunda parte, tentar marcar um golaço. Tem que ser. Já estou lá, vai ser o segundo jogo a ser, não pode ser. Ok, isto já já vamos, pois, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Mal pedido. Mal pedido. O outro jogo a fazer a outra parte, tentando tirar o ato do o pão. Oh, porra. Já estou a começar a fazer as neiras. Quase que dava. Vamos lá. Ele não conseguiu manter a bola, ele foi fora para a joga. Ele tem o balão de ele com o atalho. Alex Hunter. Bem-tida. Lá a box 15, vamos lá. Jesus, que perigo, velhotes, que perigo. Pelo amor de Deus. Oh, era para tuis lá. O outro gajo não foi. Oh my God, que agora o gajo do outro apanha a bola. O outro gajo corre para caraças. Bem jogada, bem tirada. Porra, velhote, chave devia ter marcado. Pai, por duas ou três vezes. Ganha, 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 ganha sem falta, ganha sem falta. Oh, puto. Vamos lá. Claro que é falta. Estás a puxar o gajo. E aí, velhotes, outra vez no estento ainda sem um golo. Não está fácil. Ui, que é grande a paz. Bem jogada, bem jogada, bem cortada. Velhotes, está a ficar perigoso. What the fuck? What the fuck? Ai, Jesus. That's the goalkeeper's ball from the corner. Just working your way to try and find an opening. Mal jogada, por amor de Deus. Mal jogada, por amor de Deus. Pega. Outra vez, velhotes, porra. A bola não quer entrar, por amor de Deus. Vai lá, um golinho, um golinho. É tua. Bem jogada, bem jogada. Tira a bola, tira, 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 bem jogada. Bem jogada, vamos lá, vamos lá. Temos que chegar lá, velhotes. Epá, foda-se, porra, meu. Para que é que perdeste aí a bola? Bem, malta, tentámos, deu empate. Já, não consegui marcar, tentei, mas não deu, não deu, não é? Tentei marcar por várias ocasiões, fiz bons remates, só que... Já, tenta passar a bola, mas perdeste por outra saga, me dizem, ok. Dois negativos, dois positivos, apesar de tudo acho que tive o melhor desempenho da minha equipa. Já, e fui o homem de jogo, por isso é bom, é bom. Siga, avancemos e vamos ficar por aqui, só ver se tenho aqui alguma cutcina ou não. E dá por terminado mais um excelente episódio da Joguete. Tem, sim. Vamos lá. Vou dar aqui uma equilibrada. Uma equilibrada, que é preciso. Bem, fomos a melhor equipa, porra. Claro que fomos. Nós conseguimos, obrigado. Vai, prazer. Prazer foi todo meu, fofo. Todo meu. Bem, balhotes, não consegui, 7.6. Fui a melhor nota, fui o melhor homem de jogo, mas não deu para chegar à vitória. Fiz um grande jogo, a meu ver. Ok, o treinador não achou ali muita piada uma das coisas que eu disse, mas faz parte. Ok. Estou claramente dentro do 11 inicial, apesar do Mr. não ter gostado muito bem daquela última declaração, mas é mesmo assim. Malto, eu espero muito, honestamente, que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui de The Journey. Ok. E acho que é uma série brutal. A EA Sports esteve muito bem em trazer, em adicionar isto ao jogo, este modo ao jogo, porque está simplesmente lindo e épico. Balhotes, não peço mais nada do que um big like se gostaram do vídeo. Já sabem, vemo-nos no próximo vídeo, numa próxima live. Zero ao alto, balhotes. Zero ao alto. Zero ao alto, balhotes.